Olá, charmosos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Charme-se. E hoje é dia de resenha. Eu trouxe o SOS Cachos Brilho Absoluto da Salon Line. Vem conferir tudo que esse produtinho é capaz de fazer por você. O SOS Cachos Brilho Absoluto é um ativador de cachos de nutrição. Ele ajuda a dar um brilho extremo no nosso cabelo, a controlar o frizz, a definir os cachos, traz hidratação, fortalecimento da fibra capilar, reparação e células cutículas. Ele possui filtro UV e é pra uso diário. Ah, é o melhor de tudo, é pra todas as curvaturas. Eu gosto de usar esse produtinho da seguinte maneira. Eu vou espalhando no meu cabelo úmido, mexa a mexa uniformemente e também passo um pouquinho próximo à raiz, mas não na raiz. É só próximo à raiz. E depois eu vou desembaraçando e separando os meus fios e aí eu amasso de baixo pra cima o meu cabelo. Vou fazendo esse movimento até o meu cabelo ficar definido e depois eu deixo secar. E aí E aí E aí O S.O.S. K.O.S. K.O.S. E aí E aí E aí O S.O.S. K.O.S. 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 Das montanhas mais altas da África Essa é uma das regiões que mais recebe luz solar E a flor de abissina tem o poder de absorver a luz solar muito alto Por isso que ela possui propriedades únicas Então o óleo de abissina vai favorecer o nosso cabelo com hidratação, nutrição E também com ação antioxidante A queratina líquida já é a nossa conhecida, né? Afinal, o nosso cabelo é feito de queratina E a queratina, então, ela vai ajudar na reconstrução capilar Ou seja, vai ajudar a repor os nutrientes que o nosso cabelo perde ao longo do tempo Já a biotina, essa é uma vitamina super necessária pro nosso cabelo Ela vai ajudar no fortalecimento e no rejuvenescimento do nosso cabelo E também do nosso couro capilar Olha, gente, o SOS Cachos Brilho Absoluto da Salon Line deixou meu cabelo assim, olha Tá lindo, tá super brilhoso, soltinho Olha só o movimento que deu nele E o melhor de tudo, é ativador de cachos, né? Ou seja, olha só como é que tá definido os meus cachinhos Eu tô apaixonada nesse produtinho, gente Ah, e do SOS Cachos, o de queratina Eu também já resenhei, vou deixar aqui em cima pra vocês, tá bom? Depois dá uma passadinha lá Olha, gente, esse SOS Cachos aqui, brilho absoluto Eu tô muito apaixonada por ele, porque ele realmente entrega, né? O que ele tá propondo aqui Meu cabelo realmente, olha só Além de tudo isso que eu já falei pra vocês O Frizz também deu uma controlada E o melhor, tem filtro UV Olha só, pra cuidar dos seus cachos todos os dias Tá super aprovado esse produtinho E é isso, charmosa, gostou da resenha? Eu aposto que sim, hein? Então aproveita e deixa o seu comentário que eu vou amar saber Deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal pra gente continuar sempre juntinho E ative o sininho, né? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link Lá pro post no blog Que tem a resenha desse produtinho aqui Escrita com mais informações pra vocês E também aqui embaixo tem o link pra você comprar esse produtinho Pelo melhor preço e com toda segurança E aí, charmosa Espero que vocês tenham gostado Um forte beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí 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 E aí